E ele manda o perigo embora! Deve ter ficado puto, porra que time ruim! Não, pior que, esse cara... Ah, olha esse pedri, cara! E aquele joche também, ele foi tacar C4 Eu falei, aí fei, sai daí! Aí fei, matei! Aí ele marotou de torque no piu, o piu matou ele porque ele pegou no tiro pra cacete, ele falou na live Ah, o pedri, impedido, né? Meu Deus, olha esse pedri no colo, cara! Oh, na moral, o pedri tem muito no colo Tem que parar, tem que parar, cara! Não dá, bicho, que o bicho vai começar a ganhar, não dá, cara! Não tem como, não tem como! Eu roubo a bola, ele fica com a bola! Eu roubo a bola! O goleiro dele rouba a bola, fei! Olha lá, o bicho não joga nada, fei! Joga porra nenhuma, olha lá! O bot dele rouba mais bola que ele, tá? Desinstalei já! Eu me lembrei porque eu não jogo mais esse jogo Eu tenho os cara, o pedri é muito colo nesse... Ô, pedri, ô, pedri, vai se limpar, fei! É um crime, é um crime! Por um servidor do... Olha esse pedri, cara! Eu roubo a bola, ele fica com a bola, cara! Vem aqui! Desinstalei que eu não ponho o que sou fudido! Olha isso, cara! O pedri não sabe participar, velho! Ele acha que consegue, cara! Você cagou tudo, cara! Caguei em nada! Olha! Ah, não! Ô, pedri! Ah, ô, pedri! Não, 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 fei! Ah, fei! Olha o gol que eu tomo, cara! Meu Deus, pedri! Olha isso, cara! Olha isso! Que ruim, cara! Eu falo que ele é horrível! Que jeito do rio! Horrível! Na moral, pedri! Que resultado esse jogo, filho! Que porra é essa? Ah, meu Deus! O pedri, ele passa com esse tolice! Vem seguir no abre, cara! Ah, nem fudendo que eu vou tomar gol desse cara de novo! Nem fudendo! Ah, fei! Muito bom, muito bom! Ah, não, fei! Deixa essa porra, filho! Vou ganhar essa porra, filho! O pedri é muito bom, não dá! O pedri é muito bom! Vai sair o gol! Ah, meu Deus! Esse meu... Boa recuperação! E a jogada tem tudo pra ser boa! Meu Deus! Olha isso! Feio! No jogo fechou, filho! Sozinho, filho! Não acredita! Ah, cara! Passa! Ah, mano! Olha o corpo que faz, cara! E não vai fazer sentido pra ser boa, cara! Olha o corpo que fazento! Tchau, tchau.